Vamos, vamos Anda Aqui Vamos por aqui Ela Vamos Corifio Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A guerra derrastei-se-feira. Fogos, se mantém firme, Fogos. Tem que comer as cadas aí, ó. Não tem entrada na cidade, mano. Achei uma entrada. Deixa eu entrar aqui. É, eu vou ter que pular, velho. Tem que pular, porque não tem como entrar, mano. Caraca, os caras toqueam a cidade toda, velho. Tem que entrar com o Fogos, o grande guerreiro, mas... Opa, parece que a equipe não entra. O que é que a equipe? Tem que entrar. Tomei, você conseguiu. Tem que ir, você conseguiu. Fogos, galera. Valeu. E aí, rapaz, é o jogo da menina. E aqui está. O fogo vai subir até lá, o fogo, porque o fogo é guerreiro. Somos guerreiros, então nós vamos subir até lá no fogo. Eu acho que cago, não dá pra subir, né? Vamos, fogo, fica aqui. Vou fazer a minha parte agora. É um grande comércio. A famosa Acrópole. Um testamento da habilidade e capacidade humana. O que é que eu subo aqui? E agora flascou, hein? E aí, barra da saia. Na barra da saia, na barra da saia, na barra da saia, na barra da saia... Olha aqui. Ah, igual meu... Meu coisa... Papiro, diz que foi escrito por Temístofres, o general Ateniense... É isso aí, chegamos. Agora nós temos que voltar. Para o velhinho cego. E o velhinho cego está... E aí, ó... A viagem rápida... Completei a missão do velho cego. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Eu era rei, mas só um garoto. Ele passava os dias aprendendo o persa e me contando histórias da sua terra natal. Lugares como o Acrocorinto, o Monte Taigueto. Os lugares que você gostaria de ver. Eu adorava as histórias e amava Temístocles como um pai. Ele era mais gentil comigo do que Xerxes jamais foi. Me conte uma última história e lhe direi onde ele escondeu seu tesouro. Eu retornei ao Monte Taiguito. Retornou? Diga-me, você encontrou o deus da montanha que devora crianças espartanas? Sua história era verdade. Há um deus da neve no Monte Taiguito, que vive para comer as crianças de Esparta. Ele destrói famílias por diversão. Eu vi. Isso era um mito persa. E um mito horrível. Eu esperava poder ouvir a história do verdadeiro Taiguito de alguém que o tivesse visto em pessoa. Então, eu visitei os cinco lugares de que Temístocles lhe falou nas histórias. Por isso, minha alma será eternamente grata. Quanto à minha história, Temístocles morreu em paz na Pérsia, como um de nós. Eu prometi a ele que veria os lugares de que havia me falado. As histórias dele viverão em mim. E agora, em você. E quanto à sua história? Eu deixei o povo acreditar que Darius me matou, para assim poder escapar. Artaxerxes, tem mais uma coisa que precisa saber. Sim? O meu avô era Leônidas de Esparta. Isso significa... Que o seu pai, o rei Xerxes, matou o meu avô. Então você tem um dever de sangue de vingá-lo. Artaxerxes, rei falso. Este Místius me trouxe direto a você. Hora de terminar o que eu comecei. Alexius, por favor! Fique atrás de mim. Fique atrás de mim. Você se feriu? Apesar do seu dever de honra de vingar Leônidas, você me salvou. Obrigado. Não tive escolha. Aquele homem queria te matar. Devia ser mais um dos seus assassinos. Era. Se ele não voltar à Pérsia, meu irmão enviará outro. E depois outro. Está na hora deste velho aqui aceitar seu destino. Você tem coragem, Artaxerxes. Um traço que aprendi com Temístocles. Agora, quanto a você, devo-lhe um pagamento. Bem, salvei mesmo a sua vida. Embarquei em uma aventura por você. Vossa Alteza. É verdade. Mas muito do que você disse não é como me lembre de Temístocles ter contado. As coisas mudam. Ah, somos prova disso, não é? Agora, quanto ao tesouro de Temístocles. Encontre a tumba e essa lâmina, onde ele fez sua triunfante defesa contra a marinha de meu pai. É lá que sua recompensa aguarda. O que você disse não é como me lembre de Temístocles ter contado. O que você disse não é como me lembre de Temístocles ter contado. Temístocles ter contado. Por favor, o que você disse não é como me lembre de Temístocles ter contado. O que você disse não é como me lembre de Temístocles ter contado. Perdeu o tubarão, cara, pegou, mas pegou. Os barcos quebram tudo. Perdeu o tubarão, cara, pegou. Perdeu o tubarão, cara. Não, não. Esses caras aí, mano. Eu nem dei. Eu nem dei para você! Ali, Sarc, Sarc. Não parece normal. Caralho, ela me matou, velho. Dá pena, mano. Caralho, ela me matou, mano. Vamos pegar isso aí, vai ser difícil, hein, velho. Meu Deus, o cara me deu uma facada, velho. Abre, deixa eu pôr uma facada. Eu já era, tchau. Essa é uma área restrita. A vigia será intensa neste lugar. Tem uma espada aqui, que é a outra espada da família. A outra espada, a espada eu achei, mas não tá boa, não, velho. A espada é essa daqui, velho. Vê o que esse cara tem aí na pegada. Vê o que esse cara tem aí na pegada. Vê o que esse cara tem aí na pegada. Vê o que esse cara tem aí na pegada. Vou tirar o corpo daqui Vou criar E o que ela vai fazendo Minha puta De onde é que está vindo isso? Isso está me irritando Minha puta Minha puta Minha puta Está vivo ainda? A tumba que Artaxerxes mencionou Ela é real Minha puta 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 A gente vai jogar num momento E aí O que é? Tchau 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 Eu já vou vestir logo agora. Tudo é colocado na hora. Pronto. Vestido. Eu já vou vestir logo. Opa. Olha essa garota por enquanto. O que é isso? O que é a habilidade que eu vou pôr? O que é a habilidade que eu vou pôr? O que é isso? 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 A estrela O que é isso? 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 Quem é isso? O que é isso? Sabe isso? O que é 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 isso? Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro. 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 É uma armadilha. Eu vou morrer. Opa. Vamos lá. 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 Morreu. Morreu. Vamos lá. 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 O que é esse cara? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?